Ah, BB Sonic, eu sou o Super Sonic, e eu queria saber se a gente pode forçar uma corrida, começar igual outro vídeo. Fala meu amiguinho, tudo bem? Eu sou o Sonic, vamos forçar uma corrida, esse aqui é o meu carro, pega garotas, meu bebê. Ah, e eu vou pegar um Corsa que eu vou trocar por um Porsche daqui a um dia. Vamos ver os pôts para os campamentos tra... Ah, peraí, pronto, agora a gente vai forçar uma corrida de Corsa e de pega garotas, para ver qual que é o Sonic mais rápido. O seu Corsinha não vai virar a curva muito bem não, Sonic. Ah, então vai ter que correr meio reto, ah não, ele está virando bem, pai. Está virando bem porque está devagar. Vai, 3, 2, 1 e acelera Jesus! Acelera, até o fim da rua, vamos, estou vencendo! Acelera, a droga, ele não pode vencer de mim! Ah, vou vencer, Jesus! Aê, tem que... Ai, o ônibus quase me atropelou! Calma por mim! O meu corsa! Eu vou ter que ajudar ele, ele sofreu, vou ter que ajudar ele! Ai, 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 ai! Calma! Minha Sonic, eu vou te dar um dado tranquilizante, para você ficar melhor. Calma! Galera, bora acompanhar essa aventura até o final Porque o vídeo de hoje é o ciclo de vida do Super Sonic Pra quem não sabe, o Super Sonic é uma versão alternativa do Sonic Que contém muitos superpoderes muito mais incríveis do que o Sonic normal Então se você gosta do Sonic, eu tenho certeza que você vai amar o Super Sonic Que é o Sonic com pelos amarelos e super raios em volta Bora assistir esse vídeo até o final pra gente ver o Super Sonic Deus Ficando super poderoso e dominando a cidade do GTA V Então já vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal Brick Games Se você é novo por aqui e seja bem-vindo, bora pro vídeo Ai, ai, papi A minha bolinha, Sonic Ai, pronto, melhorei, obrigado pela sua bolinha Ai, de nada Ai, tudo bem, agora nós vamos precisar buscar a sua evolução, meu amigo Sim, só eu vou evoluir, bebê Sonic Sim, e você, qualquer outro personagem nesse vídeo Tio, você vai me ajudar, mas peraí Olha como que ficou o Corsa Por que tá olhando? Por que tá olhando pro meu Corsa, tio? Não pode ter que ir, não Ele tava vendendo suco de fruta E esse aqui? Eu adoro suco de fruta Pronto Meu Deus, o Multiverso da Loucura Duplicou o Corsa Azul Não, a minha lã é, bebê Sonic Você pode me ajudar a evoluir pra Super Show Nossa, então eu tô com a porrada do carro Claro que eu posso ajudar Vamos precisar dessa Hand Rover Evoque? É, tipo Evoque, né? Tá parecendo mais um Olha só, o primeiro lugar que nós vamos poder fazer a sua evolução É lá no laboratório da Rio Mini Ai, nossa, eu achei que ia ser um lugar novo Não existe, a gente vai ter que comprar outro jogo Porque esse jogo aqui a gente já vai em todos os lugares Ah, tem pra casa da sua mãe? Não Pra casa tem a minha irmã Nós vamos, é a nossa mamãe, gente É irmão, sua irmã Ah, é verdade Agora que eu lembrei, eu sou o Vino Pode dar a TV parte, porque já tá marcado Tudo bem, pra gente poder chegar lá Eu vou subir aqui, ó Eu vou Sabia que eu vou ouvir de fazer o Sonic Albino? É, é mesmo Calma aí É o Corsa, eu tenho Corsa Uou, vamos lá Uou Ah, meu Deus Aparecemos nesses laboratórios Ah, o bebê Sonic, por que a gente não volta pro laboratório? Ah, eu perdi o controle no carro Tá vendo, vamos ter que pular Ah, estou caindo Ah Aonde que você vai cair? No meio da selva Mas por que que não caiu? Meu Deus, ele caiu totalmente pro lado bem bosta Eu vou cair perto das águas amarelas Eu me quebrei todo Ah, tô chegando bicho Eu tô, eu tô, eu tô chegando Chegando lá Ah, pronto Que é igual na selva amarela Oh, amiguinho Nossa, você caiu na água tóxica Você vai evoluir Agora eu virei o Super Sonic Mas só que com uma voz ainda um pouco mudada Que loucura, amiguinho Ah, tá Agora, bebê Sonic Agora eu sou o seu pai, né Na verdade, seu tio Cala boca, cara Você continua sendo aquele idiota que você era Ai Ah, olha só Respeita aqui o seu irmão mais velho Porque eu sou o seu irmão mais velho, hein Viaja não, cara Olha só Que merda, bebê Ai, meu rabo Tá bom, amiguinho Agora nós vamos fazer o quê? Ah, virar o outro Sonic Que é o último das armaduras satânicas O Sonic está de boa Satânica sai fora Tá bom Pra nós se transformar Pra você se transformar Na última evolução Do Sonic Deus Nós primeiro temos que testar os seus poderes assim Que deve ser Super Curve E Super Velocidade, né Tá, deixa eu ativá-las Aí, pronto, bebê Olha só Você tem poderes? Tenho E agora eu tenho esse outro poderzão aqui Que Eu tenho Super Pulo, bebê Amigo, mas eu não tô te vendo Você ferra o meu vídeo assim Vai, pula Olha aqui, tá vendo? Corre Pula Só tenho que melhorar a minha queda É verdade Você tem que aprender a pousar Ah, o Julio Nib Deveria me arrumar mods pra cá, né? Sim, Julio Nib Faz mod pro modo online Ai, ai Ai, ai, ai Meu Deus Eu tenho que melhorar a minha queda, bebê Tô caindo igual um cocôzinho de oriço É o que você é Tudo bem Ô, Sonic Super Sonic Vamos enrolar o carrinho aqui? Ah, a onda Onde você vai tirar? Aqui, ó Ha, porra Sempre esse carro É o primeiro da minha lista De Save As Vehicles Então, agora a gente vai ter que ir pro lugar Que a gente nunca foi pra evoluir Sabe qual que é? Hã? Praia Praia? Chega no Baseball Legal Então marca a praia pra nós Tá, uma praia diferente A ponta da pita Vai lá Uau Aí Ui Pronto, estamos aqui E a gente vai encontrar alguma coisa aqui Pra poder evoluir o Super Sonic Nós estamos na Barra da Tijuca Ui Vamos ir pra lá qualquer dia, hein Sim Ai, ai Tá Pra você evoluir Eu vou te dar um tiro de bazuca na rola Não, não, não Duvido me acertar com o Jet Ski Aqui Vocô Mi Ha Deixa eu voltar Vai Vou pedir o meu turno Ixi 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 Coração parou Ahnão Não Não Lá 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 Agora você vai evoluir Galera, olha só O Super Sonic virou o Sonic Excalibur Ele ficou super poderoso, meus amigos Nossa, Giovanni Como que você fez isso, Giovanni? Com somente um tiro de bazuca, meus amigos Parabéns Agora a gente pode testar nosso poder Pra ver quem é mais rápido, bebê Só pra dar uma finalidade no nosso vídeo Nós podemos fazer esse teste Qual? De velocidade, ué Vamos, correndo até a pedra Até a pedra? Aham 3, 2, 1 e vai Vai Ih, rá Olha só, meus amigos Nossa, ele é rápido como velocidade da luz Eu sou muito rápido E eu vou chegar na pedra primeiro Vou chegar, vou chegar, vou chegar, vou chegar Au, cheguei BVC é muito lento, pai Nossa, você me ganhou de lavado Agora que você tá evoluído Nós vamos virar melhores amigos Isso Galera, muito obrigado a todos Que assistiram essa brincadeira Até o final E se você gostou Já vai deixando seu joinha Se inscreve Até a próxima Fui E aí E aí